Olá pessoal, boa tarde. Iniciaremos mais um bloco de correções, desta vez pela página 22, tá? Peguem o livro de vocês, página 22, para fazer a correção da atividade. Iniciaremos pela questão 7. Um mês antes das eleições, o prefeito mandou asfaltar dois quintos de uma estrada de 60 km. Depois, nos seis meses seguintes, foram asfaltados mais dois quinziavos do comprimento total da estrada. Que fração da estrada ainda precisa ser asfaltada e quantos quilômetros ainda precisam ser asfaltados? Então, vamos começar aqui pelo cálculo. Dois quintos mais dois quinziavos é uma soma de duas frações com denominadores diferentes. Para efetuar essa soma, eu preciso achar o MMC. Então, o mínimo múltiplo comum de dois, aliás, de cinco e quinze é quinze. Quinze é um novo denominador. Divide pelo número de baixo, multiplica pelo número de cima. Então, eu tenho quinze dividido por cinco dá três, vezes dois, seis, mais quinze dividido por quinze dá um, uma vez dois é dois. E soma seis mais dois, oito, repete o quinze. Isso é a quantidade que já foi asfaltada. Agora, vamos ver quantos, qual a fração que falta asfaltar. A pista inteira corresponde a quinze quinziavos, que é um inteiro. Um inteiro menos oito quinziavos, que é o que já foi asfaltado. Quinze menos oito, sete. Sete, repete o quinze. Sete quinziavos é a fração que falta asfaltar da pista. Mas, e em quilômetros? Sete quinziavos vezes sessenta quilômetros, que é o comprimento da pista toda. Então, aqui, pra não multiplicar e ficar números grandes, pode simplificar. Sessenta dividido por quinze dá quatro. E sete vezes quatro, vinte e oito quilômetros, é o que falta asfaltar. Vamos pra questão oito. A questão oito diz assim, Bia é ceramista e sabe que no processo de cozimento da argila, no processo de cozimento, a argila sofre contração, ou seja, ela diminui o tamanho. Ela planeja fazer uma placa retangular, que após cozimento, tenha cem milímetros por noventa milímetros. Tá? Então, após o cozimento, fique desse tamanho. E sabe que na contração, em média, o comprimento e a largura da placa reduzem 12%. Quais devem ser as dimensões da placa de argila antes do cozimento, para que ela obtenha as dimensões desejadas? Então, bora pro cálculo. Questão, é a letra A. Vamos fazer X e Y à medida do comprimento e da largura dessa placa, antes do cozimento. Após o cozimento, ela diminui 12%. Então, se ela diminui 12%, sobra dela somente 88%. Então, calculando 88 sobre 100, vezes X, é igual a 100. Então, 88%, tá? 88% vezes X, vou calcular 88% desse valor e 88% desse valor, do valor de X e do valor de Y. Então, vamos lá. 88% é 88 sobre 100, vezes X, que dá igual a 100 milímetros. 88 vezes X, 88X, sobre 100, igual a 100. E aqui a gente vai multiplicar meios por extremos. 88 vezes 1, dá 88X. E 100 vezes 100, dá 10 mil. X é igual a 10 mil dividido por 88. X é aproximadamente 113,6, tem mais números aqui. Que arredondando, dá 114 milímetros aproximadamente, se é a medida X. Vamos pra medida Y. Então, pra medida Y, eu também vou calcular 88% da medida Y. Acabei colocando X aqui, mas tudo isso é Y. 88% da medida Y. Então, dá pra entender. 88% da medida Y. 88% é 88 sobre 100, vezes Y, que é igual a 90 milímetros, a outra dimensão da placa. 88 vezes Y, 88Y, repete o 100, o igual e o 90. 88Y, o 88 que tá multiplicando, vai passar pra cá dividindo. Fica Y igual a 9 mil, dividido por 88. Que dá aproximadamente 102,2, que é arredondando 102 milímetros, tá? Então, essa é a dimensão. Agora, na letra B. Compare as áreas da placa antes e depois do cozimento. Em qual porcentagem a área foi reduzida? Então, aqui, ó, a área, vou ter que calcular a área pra poder fazer a comparação. Então, vamos ver a área original. 114 da placa inteira, vezes 102, que são os valores que nós encontramos, dá 11.628 milímetros quadrados. Depois que ela reduz, depois do cozimento, ela fica 100 vezes 90. 100 vezes 90 dá 9 mil milímetros quadrados. Subtraindo a área original, menos a área após o cozimento, o total é 2.628 milímetros quadrados. E aqui eu tenho, pra calcular o percentual, eu vou pegar o valor da área original, aliás, a divisão, né? Pelo valor da área original, tá? A subtração, menos, dividido pela área original. Subtração dividido pela área original. Esse dividido por esse dá 0,226, continua. Então, arredondando aqui, fica aproximadamente 23%. 23% de redução. Então, vamos à questão 9. Mesmo não sabendo o significado de certos termos, você pode resolver este problema. Nas lâmpadas incandescentes, apenas 10% da energia elétrica são transformadas em fluxo luminoso. Uma lâmpada incandescente de 40 watts, por exemplo, produz 600 lumens, enquanto uma fluorescente de 20 produz 1.600 lumens. Então, veja a diferença. Uma lâmpada incandescente, a claridade que ela possui. E a metade dos watts de uma lâmpada que seja fluorescente, ela clareia muito mais, com menos potência. Com isso, por isso que gasta menos energia. Mas a pergunta é, lúmen é uma unidade de fluxo luminoso. Determine quanto por cento essa lâmpada fluorescente é mais rentável que a incandescente. Então, vamos ao cálculo. Uma lâmpada de 40 watts incandescente, 600 lumens, tá? O mesmo tipo de lâmpada, se ela for de 20, ela só produz a metade, tá? 300. Então, com isso, eu posso comparar a produção de lumens de uma lâmpada fluorescente, dividido pela quantidade de lumens de uma lâmpada incandescente, a fluorescente, dividido pela incandescente, eu tenho 5,33. Para transformar isso em percentual, 5,33 aproximadamente, vezes 100, dá 533%, aproximadamente, mais econômica, de rentabilidade, tá? Então, essa é a questão 9. Vamos à questão 10. Essa questão 10 é para localizar os pontos abaixo. Então, a gente viu aqui, já no início, na explicação, como localizar. Então, coordenada do ponto A. O ponto A, aqui, ele é 2 e menos 5. Então, vamos ver o A. 2 de x, menos 5 do y, ponto A. Ponto B, aqui, menos 1 e 2, menos 1 do x e 2 do y, ponto B. E ponto C, 5 e 2, 5 do x e 2 do y. E aqui eu tenho o triângulo A, B e C, tá? Ligue A com B, B com C e C com A e depois diz o triângulo ABC é equilátero, isósceles ou escaleno. Então, ele é isósceles. Ele tem dois lados iguais e um diferente. Letra B. Considerando as medidas dos ângulos internos do triângulo ABC, ângulos internos, o triângulo ABC é acutângulo. Ele tem 3 ângulos agudos. Ele é retângulo, tem um ângulo reto, ou é obtusângulo? Tem um ângulo obtuso. Então, se a gente observar aqui, ele tem 3 ângulos agudos. Então, ele é acutângulo. E o próximo, desenha o eixo de simetria do triângulo ABC. E ele corta o lado BC no ponto M. Quais são as coordenadas de M? Então, esse é o eixo de simetria. Aqui tá o ponto M. Com a coordenada de M. 2 do X, 2 do Y. Então, aqui, 2, 2. Então, voltando. Esse é o eixo de simetria. Corta esse lado do triângulo ao meio. Por isso que é chamado de ponto médio. E aqui eu tenho a coordenada 2 e 2. Então, resposta 2 e 2. Ponto M. Pelo vértice B, trace a paralela ao lado AC. Pelo vértice A, a paralela ao lado BC. As linhas que você traçou, encontram-se no ponto D. Quais são as coordenadas do D? Então, aqui, ó. Traçando a paralela ABC. É essa aqui. Paralela a C, A ou AC. É essa aqui. E ligando, formou um novo triângulo. Esse é o ponto D. Qual a coordenada do ponto D? Menos 4 do X, menos 5 do Y. Então, aqui eu tenho menos 4 e menos 5. Letra E. O quadrilátero formado, se a gente observar esses dois triângulos juntos, eles formaram um paralelogramo, a figura completa. Aí, pergunta. Esse quadrilátero ABC é um losango? Não. Esse quadrilátero tem eixo de simetria? Não. Sendo U a unidade de comprimento adotada no sistema de coordenadas, U ao quadrado e U ao quadrado a área, qual é a área desse quadrilátero? Contando aqui todos os quadradinhos que formariam internos, os quadradinhos completos. São 42 quadradinhos que é possível formar, tá? Então, 42 quadradinhos que dá pra formar com esse novo, nova figura, tá? Então, essa é a... Finalizamos, então, a página 23.